A BAN de Curitiba deu ontem a largada da campanha de Curitiba com o primeiro debate com a presença dos nove candidatos. Cerca de 300 assessores acompanharam a transmissão na sede da TV deste debate que foi para todo o Paraná. E na campanha, o tempo e o dinheiro curto obrigaram os candidatos a apostar mais nas redes sociais. Deputados discutem a situação dos migrantes e refugiados no Paraná. O governo registra um aumento no número de denúncias de violência contra crianças e adolescentes. E ainda artistas participam da reforma da sede da Fundação Cultural de Curitiba. Essas e outras notícias você vê agora no BAN de Cidade. Uma boa noite para você. O debate de ontem na BAN de Curitiba teve a participação dos nove candidatos a prefeito. E a nossa reportagem acompanhou a chegada dos candidatos na sede da emissora. O primeiro candidato a chegar na sede da BAN de Curitiba foi Afonso Rangel. O empresário da área de educação é candidato pela primeira vez e disse que se candidatou porque estava indignado. Eu sou candidato a indignação, estou indignado do que está acontecendo na política do meu país. Então eu vou oferecer uma alternativa nova. Se o povo entender a nossa proposta, ótimo. O próximo a chegar foi o candidato Rafael Greca, com mais de duas horas de antecedência. Ele foi prefeito da cidade por cinco anos na década de 90. Há absoluta confiança de que fiz direito ao meu ofício de prefeito e que posso fazer muito melhor porque competência não envelhece. Em seguida chegou o candidato Adhemar Pereira, que nunca disputou o cargo. Olha, eu trabalhei normal, levantei cinco, seis horas normalmente, como sempre levanta. E fui para casa um pouco antes para dar uma relaxadinha, só isso, mais nada. Tadeu Veneri também foi um dos primeiros a chegar. O candidato é deputado estadual desde 1997 e é o mais velho entre os candidatos. Eu sempre estou tranquilo, né? Quem fica na Assembleia Legislativa, na oposição, durante 14 anos e na Câmara de Vereadores, 8 anos, tem que estar tranquilo. Então eu acho que para nós isso aí sempre é muito bacana e sempre é muito bom fazer debate. O candidato Requião Filho, outro estreante na disputa, veio acompanhado do pai, o senador e ex-governador do Paraná, Roberto Requião, e buscou na família suporte para esse momento. Eu fui para casa cuidar dos meus filhos. Nada melhor do que cuidar dos filhos para vir aqui debater, para poder cuidar dos filhos dos outros em Curitiba. Ele veio com o pai e Maria Vitória com a mãe, a vice-governadora do Paraná, Cida Borghetti. A candidata é a mais nova na disputa, 24 anos, e chegou confiante. Eu estudei bastante, né? Conversei com as pessoas, acho que foi a parte mais importante, percorrer os 75 bairros, escutar as demandas. O atual prefeito e candidato à reeleição, Gustavo Fruitt, chegou acompanhado da esposa e de outros assessores. Uma campanha mais curta, mais a banda e cumprindo o seu papel pioneiro aqui, sempre abrindo os debates e as campanhas eleitorais na capital. Os candidatos chegaram sob um frio de 8 graus e se esquentaram e se concentraram em salas espalhadas pela TV. A emissora ficou com os corredores lotados de assessores e de quem veio acompanhar o debate. Nos bastidores, o clima era tranquilo entre os candidatos. Alguns circulavam pelas salas cumprimentando os rivais. A segunda candidata mulher chegou confiante, depois de conversar com muita gente para se preparar. Teve conversa com pessoas que eu tenho como referência, teve conversa com a minha mãe, com as pessoas que eu amo, uma preparação espiritual, uma preparação política, uma preparação afetiva e por isso que eu estou feliz e estou satisfeita de estar aqui. E o último a chegar foi o deputado estadual Neyla Prevô. Três mandatos como vereador de Curitiba e está no terceiro mandato no Legislativo Estadual. E eu espero aqui que o diálogo possa ser de alto nível, um diálogo construtivo, aberto, transparente, como os curitibanos merecem. E os nove candidatos tiveram mais de duas horas para apresentar as suas propostas. Com regras simples e temas livres, no primeiro bloco o assunto principal foi educação. Vários candidatos falaram sobre a falta de vagas nas creches de Curitiba e apresentaram sugestões. Também fizeram parte das discussões a dívida da capital paranaense, transporte público, os moradores de rua e a segurança. Nós só vamos ter segurança se nós conseguimos fazer. A exemplo do que fizeram outras cidades, uma completa integração entre polícia civil, polícia militar, guarda municipal, os setores que atendem essas pessoas. Não só fazer a repressão, mas fazer também, antes da repressão, a prevenção. Eu acho que segurança se combate com a prevenção, mas também com a tecnologia. Integrando a guarda municipal, a polícia civil e, por que não, as empresas de seguranças privadas, numa rede mais inteligente, usando câmeras, usando tudo o que temos ao nosso alcance. No segundo bloco, com perguntas e respostas diretas, os temas foram projetos de inclusão para deficientes, atendimento nas unidades de saúde, cultura, prefeitura nos bairros e guarda municipal. É importante que as guardas municipais tenham mais estrutura, como a academia da guarda municipal, vagas em creches para os guardas municipais, toda a estrutura é devida. Vou aumentar o número de guardas municipais, vou oferecer a ele treinamentos, qualificação, vamos melhorar a valorização dos guardas para que melhore a autoestima deles. Já o terceiro bloco começou com vários direitos de resposta, porque os partidos dos candidatos foram acusados de envolvimento nas investigações da Operação Lava Jato. Depois, eles discutiram as contas municipais, mobilidade urbana e integração com a região metropolitana, iluminação pública, geração de emprego e infraestrutura. Foram mais de duas horas de apresentação de propostas. O primeiro debate é um aquecimento ainda, é um formato, e principalmente no meu caso, que sou questionado em diferentes ações, É um privilégio participar de um evento como este, e a Bande reafirma o pioneirismo e a iniciativa de sempre fazer o primeiro debate nas eleições municipais. Eu parabenizo a Bande pela democracia, pela oportunidade, por respeitar o direito da população a ter acesso à informação. Esse é um grande ganho de poder me conhecer. Talvez as outras emissoras não terão essa mesma postura, infelizmente, porque a mudança da lei eleitoral, inclusive, deixou a gente, o pessoal, fora do debate justamente porque a gente incomoda. Eu, sinceramente, achei fantástico. Acho que o debate foi em bom nível. Algumas perguntas, obviamente, que às vezes são um pouco mais ácidas, mas muito menos do que seria esperado, até pelo momento político que nós vivemos, mas acho que foi um debate muito bom. O debate foi praticamente um debate via Twitter, com 140 caracteres. Um tempo muito curto para debater tantos problemas, mas é sempre uma oportunidade de apresentar os candidatos, os seus apoiadores, as suas propostas, as suas ideias e o tom que terá a campanha daqui para frente. Eu achei excepcional, até porque eu sou dos candidatos o que tem o menor tempo de televisão, tenho nove segundos. Então, é o que eu sempre digo, quem não tem nada, a metade é o dobro. Então, os meus segundos, nove segundos, eu vou tentar transformar num tempo, vou chamar para as redes sociais e vou tentar mostrar as nossas ideias. E aqui eu pude mostrar que, apesar de ser um candidato de um partido pequeno, a gente tem propostas, não somos uma candidatura só para participar. Eu sei que foi muito produtivo, que nós pudemos expressar um pouco, o tempo é muito curto, mas um pouco das nossas propostas para a cidade de Curitiba, acho que o cidadão já pôde perceber um pouquinho qual a linha de cada candidato. A rede Bandeirantes de televisão está de parabéns. O jornalismo da Bandeirantes é muito eficiente, muito competente e eu espero que nós possamos agora fazer um debate cada vez mais aprofundado e sempre de alto nível, porque os curitibanos merecem o que há de melhor. Muito bom, eu acho que tivemos a oportunidade de expor bastante as principais ideias para resolver os principais problemas da cidade. Gostei muito, agradeço a oportunidade da Bandeirantes. Eu acho que o processo dialético da eleição é um processo de perguntas e respostas e cada uma das pessoas tem que procurar gerar consciência do bem que deseja para Curitiba. O debate, como eu falei ontem, dá a largada para a campanha, cria um clima a partir de agora, realmente, campanha já andando, situa o curitibano com relação a quem é candidato, a maioria da população não tem bem noção do que está acontecendo. Então agora nós passamos a entender quem são os candidatos, qual vai ser o posicionamento de cada um, o debate percebendo com atenção, você já vê quem está ali para atacar quem, como é que vai se desenvolver essa campanha. Agora, o problema não é exatamente o debate, mas a forma como se prepara hoje candidato para debate. Você vê mais personagem do que propriamente a pessoa. Na verdade, aquilo que o candidato fala é produzido por equipes, equipes que dão palpite o tempo todo. O candidato deixa de ser ele mesmo, passa a ser mais um ator, isso é bastante evidente, mais um ator do que propriamente uma pessoa, muitas vezes você não vê a pessoa ali, você vê o ator. São coisas desse momento que a gente vive com relação à comunicação. E agora vamos ver o andamento, já como se sabe são praticamente cartas marcadas, os partidos escolhem os candidatos, dão o chamado prato feito para a população, você não tem muita escolha, são aqueles poucos nomes com viabilidade, deve polarizar aí no início entre três a dois candidatos, provavelmente com o segundo turno. Esse é o quadro que nós devemos ter na eleição de Curitiba. Valeu para ter uma ideia de como é que vai correr essa campanha, só infelizmente a lamentar o fato de que nós temos em Curitiba a política como um negócio familiar, os mesmos, sempre os mesmos, passam anos, passam décadas, e não que sejam os mesmos, eles têm o direito de se candidatar. O problema é não aparecer gente nova, não aparecer liderança, não aparecer inteligência nova, a gente não vê expectativa de um ar diferente entrando nessa política paranaense. Isso realmente é lamentável, é muito triste. Com a reforma política, os candidatos a prefeito e a vereador vão ter que mudar o jeito de fazer campanha nas eleições municipais deste ano. Com pouco dinheiro e menos tempo no horário eleitoral, os candidatos vão apostar mais na internet. Você votaria num candidato que sempre vem postando mensagens em seu Facebook? Você abre qualquer página, tem campanha política, política, e se incomoda, incomoda muito. Sem financiamento privado e com um fundo partidário insuficiente para bancar campanhas eleitorais no Brasil afora, estas serão as primeiras eleições em que o uso de redes sociais e da plataforma digital vão predominar nas eleições. Segundo este especialista, o tradicional cabo eleitoral está sendo substituído pelo ativismo digital. As redes sociais assumiram uma importância muito grande agora pelo tempo e pela própria força que as redes sociais têm. Porque na rede social nós temos os nossos amigos, nossas pessoas próximas. E essas pessoas influenciam muito mais no nosso voto, nas nossas decisões, do que um político. Falas, textos e vídeos curtos são recomendados por todos os especialistas. Recomendam também evitar a saturação. Qualquer mensagem não desejada, qualquer tentativa de conquistar voto de uma forma não desejada vai fazer o trabalho contrário. Então, ao invés do político conseguir voto, ele vai conseguir mais aversão. No Brasil, são 94 milhões hoje conectados à internet. São cerca de 261 milhões de telefones móveis. Destes, 80% têm idades entre 16 e 44 anos. O espaço público atual, onde as pessoas se encontram, onde as pessoas conversam. Elas são termômetro de tudo e é uma caixa de ressonância de tudo. Então, as redes sociais são importantíssimas. Mas eu acredito que os políticos deveriam ter como a sua atenção primeira em termos de campanha atualmente. Boas ideias, originalidade e envolvimento direto do candidato no palanque digital. Produzir mensagens que sejam compartilhadas entre amigos, familiares e militantes. Com isso, é possível que um post nas redes sociais inunde as ruas. Por Facebook, eu acho que é uma propaganda bem legal para se fazer. Mas há uma supervalorização das redes sociais. O caso do Facebook, por exemplo. Hoje, se privilegia mais, nas grandes redes sociais, aquilo que é pago, aquilo que é patrocinado. O alcance de uma postagem de cada pessoa já não é mais o que era no passado. Houve um tempo que foi mostrado o sistema para angariar a participação. Depois que se estabeleceu como negócio, como todo negócio, é cobrado o patrocínio para que alguma coisa seja vista por mais gente. Ou não vai passar, muitas vezes, de uma dezena. Só aquelas pessoas mais próximas de você que vão ver as postagens. Então, também, rede social não faz milagre. Mas não dá para ficar fora dela. Agora, o sistema, evidentemente, uma campanha curta, ele privilegia aquele que é conhecido. Eleição, em grande parte, mais que preferência, é lembrança de nome. A grande massa votante não tem informação, não acompanha, não vê telejornal, não lê jornal. E vai pela lembrança, um nome que é lembrado, que é citado pelo vizinho. E isso é negativo, porque não permite o crescimento de nomes novos, mas, simplesmente, é reprise daquilo que é mais lembrado, que está mais na memória das pessoas. Nesta manhã, teve reunião da CPI dos Migrantes e Refugiados na Assembleia Legislativa do Paraná. A CPI discute os problemas e busca soluções para a situação dos migrantes e refugiados no Paraná, um dos estados brasileiros que mais tem recebido essas pessoas. Em função do potencial hoje de construção, do potencial dos frigoríficos da indústria moveleira, então eles vão para o interior do Paraná. Mas a CPI já apontou que nem sempre o trabalho segue a legislação trabalhista, por exemplo. Nós já temos em mãos muitos problemas, não é? Principalmente na região de Foz do Iguaçu, que é a região de fronteira, a região do norte do Paraná, onde nós temos diversos abatedouros, onde essas pessoas acabam trabalhando e outros problemas muito sérios que nós acabamos descobrindo no decorrer dessa CPI. Além disso, entidades que acolhem esses refugiados querem mais apoio governamental. Nosso projeto é considerado bonito, maravilhoso, humanitário, mas o que a gente precisa realmente é a mão estendida de forma prática. É o vará para trabalho para eles, é a possibilidade de revalidação de curso daqueles que estão vindo, é a parte de português, toda essa inserção. Esta é a sétima reunião da CPI. De reivindicações a propostas, tudo o que foi discutido aqui vai agora compor um relatório, que deve ser concluído no mês que vem. A partir disto, os deputados pretendem elaborar um projeto de apoio aos migrantes e refugiados no Paraná e ainda pedir mais efetividade do governo do Estado na recepção destas pessoas. Esperança para quem é exemplo do Padre Simão deixou a Síria por causa da guerra, para sobreviver. Imagina que você viva na região do Estado Islâmico. Então, aquele que você está ouvindo no vídeo, a gente viveu lá. Então, imagina a questão do nosso povo. Então, ninguém vem do Brasil buscando dinheiro, buscando melhorar a vida. Não, ele está buscando segurança. Viver. Viver. Nós vamos no governador, os sete deputados que fazem parte, para que a gente possa ter uma deliberação dele a respeito do que nós decidimos aqui. Evitar desaparecimentos e rápidos de crianças é o objetivo de um projeto do Serviço de Investigação de Crianças Desaparecidas, que é da Polícia Civil. Através de palestras nas escolas, eles mostram por que é perigoso conversar e aceitar convites de estranhos. Um homem oferece sorvete de graça para as crianças, mas elas precisam entrar no trailer para pegar o que querem. De todas as que passam pelo local, apenas uma se recusa. O vídeo mostra a ingenuidade dos pequenos e também o quanto esta situação é comum. Os alunos desta escola, no Jardim Novo Horizonte, em Almirante Tamandaré, por exemplo, já foram abordados. Na época que eu era professora e as crianças vieram apavoradas dizendo que tinham carros parando oferecendo balas para eles. Então a gente já orientava desde lá, faz o que, mais ou menos em 5, 6 anos isso. Então a gente já orienta, a gente explica para as crianças o perigo que consta, que tem atrás disso, né? Foi para mostrar aos alunos que têm entre 8 e 15 anos o perigo de conversar com estranhos que a diretora da escola chamou o Cicride. Além da presença dos policiais, a palestra é feita por uma psicóloga que fala também sobre outro vídeo onde um homem atrai as crianças com o cachorrinho. Quando a gente apresenta o Cicride como um órgão que especificamente está ali para cuidar da criança, porque a criança é o futuro, né? A gente sempre está dizendo isso para eles, vocês são o futuro. Hoje vocês são muito pequenininhos, se acham, né? Todos conhecedores, mas confiem que vocês ainda têm que ser muito cuidados e permitam a nós, pais, professores, policiais, que cuidemos de vocês. O projeto Criança em Alerta foi criado em abril e já visitou 6 escolas de regiões carentes. O trabalho de conscientização tem resultados positivos. Este ano, 100 crianças desapareceram no Paraná e todas foram encontradas, infelizmente, duas estavam mortas. As dicas para evitar o sumiço ou rápido de menores estão em três cartilhas diferentes distribuídas aos estudantes que levam o material para casa. Eles ganham ainda um frisbee e uma estrela como um distintivo da polícia para colocar nome e telefone. Desconfiar de uma atitude e falar sobre isso com alguém estão entre as principais orientações. Procure o pai, a mãe ou o responsável, mas aquele conhecido, que você confie. Se você não sente confiante na pessoa que está com você, se você não sente segurança, peça para o pai e para a mãe para estar junto. Não fique com vergonha disso. Na escola mesmo, a gente diz quem é que você confia? É a profe? Então vá lá falar com a tua profe. Na rua, quem que é? É a polícia. Em casa, quem que é? É o pai e a mãe. Ou é o irmão mais velho. Não é aquele tio que chegou não sei de onde e você não sabe como surgiu dentro de casa. É aquele que você convive, que você conhece. E mesmo assim, se acontecer alguma coisa, a criança tem que recorrer a quem ela confia e conhece. E depois do intervalo, artistas participam da reforma da Fundação Cultural de Curitiba. Apesar da chuva forte, durante todo o final de semana, Curitiba não registrou alagamentos nem desabrigados. Isso foi avaliado pela Defesa Civil como resultado da prevenção. Parte da passarela do Parque Barigui ainda está embaixo d'água, o que revela a grande quantidade de chuva do fim de semana. De acordo com o CIMEPAR, a média histórica para todo o mês de agosto em Curitiba é de 73 milímetros. Mas entre sexta-feira e domingo, o índice registrado passou de 90. A água alagou os parques como o Tinguí e graças a isso não atingiu moradores. Até pede a compreensão. Eles são os afetados pela passarela não estar suficiente para eles fazerem atividade. Mas a comunidade mais abaixo do rio está agradecida porque a sua residência não vai ser afetada. Então, nossos parques servem para fazer a reservação, sim, das águas. Então, o que está acumulado aqui não foi para as outras regiões nas partes mais baixas da cidade. Criar parques nas bacias dos rios é apenas uma das estratégias de prevenção. O trabalho inclui drenagem, barreiras de contenção, alargamento das margens e desassoreamento. Realmente, os trabalhos foram feitos no período correto e quando vem o período de chuva, o resultado é esse. Não temos famílias e pessoas afetadas em virtude da grande precipitação de chuva. Tão importante quanto o investimento em infraestrutura é a conscientização dos moradores. Com os diferentes serviços de coleta disponibilizados pela prefeitura, não há motivo para jogar qualquer tipo de lixo em córregos e rios. Essa cultura, essa consciência é muito importante porque o material que ele jogar vai servir de munição contra ele mesmo. Ou seja, vai fazer com que o rio seja represado, vai acumular água e a residência dele provavelmente vai ser alagada. Amanhã, quinta-feira, o dia, aliás, quarta-feira amanhã, o dia vai ser ensolarado, mas o frio continua. Vamos ver a previsão do CIMEPAR. Em Curitiba, a previsão é de nevoeiro pela manhã e sol, mínima de 5 e máxima de 18. No litoral, tempo nublado e temperaturas entre 11 e 20 graus. Em Ponta Grossa, geada pela manhã e sol durante o dia, mínima de 6 e máxima de 20. Na Lapa, geada pela manhã e sol, temperaturas entre 4 e 19 graus. A sede da Fundação Cultural de Curitiba está passando por uma reforma e alguns artistas foram convidados para pintar murais e transformar a fachada do local. A superfície amarelada da rua Engenheiro Rebouças, erguida na década de 30 para produzir farinha de trigo e biscoitos, já está de cara nova com um novo mural colorido. A transformação da fachada do Moinho Rebouças, sede atual da Fundação Cultural de Curitiba, já está com temas que celebram a cidade, as pessoas e a natureza. A iniciativa deve proporcionar experiências artísticas em toda a cidade e chamar atenção para o turismo como as grandes cidades do mundo já fazem. E para nós é muito simbólico, porque se trata da Fundação Cultural de Curitiba, o órgão oficial de cultura da cidade, e que está aqui desde 2002 recebendo as atividades governamentais, mas nós entendemos que havia uma distância entre os artistas das artes visuais num espaço tão especial como esse, um moinho que faz parte da história da cidade e que agora está presente com mais alegria com as artes visuais. O primeiro mural pintado foi concebido pela artista visual Cristiane Panocchelli. Foi inspirado na arquitetura do prédio antigo, onde a palavra Viva a Cidade pode ser lida de longe como um quebra-cabeça. As letras sugerem movimento e também podem ser lidas como Viva a Sua Cidade. Os trabalhos estão atrasados devido à forte chuva durante o final de semana, mas devem ser concluídos nos próximos dias. Esse prédio aqui, lá em 1942, ele sofreu com um incêndio muito grande. Foram feitas várias reformas, depois disso, virou propriedade do município. Os artistas envolvidos do projeto atualmente espalham suas imagens e mensagens pelas ruas, fazendo uso apenas de papel, tinta, cola e esfregão. Eu sempre digo que o grafite nunca deixa as pessoas no mesmo lugar. Provoca uma reflexão. E além do grafite, a gente também tem uma série de outras linguagens, como o lambe-lambi também aqui no prédio aqui atrás. E a seguir, os bastidores do debate da Band Curitiba. Vamos ver o destaque de hoje do Paraná Portal. Hoje no Paraná Portal, você confere que a Prefeitura Municipal de Curitiba realiza a castração gratuita de cães e gatos por meio do castromóvel que atende a população na Praça Rui Barbosa, no centro da capital. A iniciativa também vai atender os animais de estimação das pessoas em situação de rua. Todos os detalhes em paranaportal.com.br. E vamos ver os bastidores do debate de ontem na Band Curitiba. Às 18 horas, o trânsito na rua Santa Cecília em frente à TV Band foi bloqueado pelos agentes da Secretaria de Trânsito. Está tranquilo, tem dois bloqueios. O transporte coletivo já está com a equipe também em apostos, estão desviando. No horário de pico não teve problema, foi bloqueado às 18 horas e segue bloqueado até o final do debate. Comercientes da região aguardavam o debate para tentar tirar alguma dúvida ou escolher quem sabe o seu favorito. Eu acho que esse debate pode fazer a diferença. Pode fazer a diferença, pode. Na redação da Band, jornalistas se acomodavam. O primeiro debate na TV era guardado por muita expectativa antes do início do horário político programado para começar no próximo dia 26. Esta aqui é a parte reservada para jornalistas, convidados e até assessores dos candidatos. Temos aqui pelo menos 40 minutos já de debate e o espaço aqui de 250 pessoas e todos ainda acompanham atentamente a fala de cada candidato. Os nove candidatos, recepcionados em salas separadas na TV Band, também eram monitorados pela segurança dentro e fora da emissora. A Polícia Militar dá todo o apoio ao primeiro debate na TV Band. São em torno de 66 policiais militares na noite de hoje. Nós preparamos realmente um policiamento bastante robusto que faria frente a qualquer problema que tivéssemos na região. Mas felizmente está tudo muito ordeiro dentro da plena democracia. Diante de tanta expectativa, a população sonha em ter uma cidade com menos problema. A assessoria vem mais por um apoio moral ao candidato. O candidato evidentemente fica nervoso, não dá para condenar. Mesmo quem já tem experiência numa situação como essa, que você pode colocar tudo a perder, isso já aconteceu em Curitiba, o candidato que perde uma eleição porque vai mal num debate, então há essa apreensão toda. Cada debate, ele não garante a eleição do candidato, mas pode garantir a derrota e também pode garantir momentos constrangedores, quando alguma pergunta de surpresa sobre algo que o candidato preferia esconder aparece. A gente viu basicamente a mesma conversa, os candidatos também não trazem grandes revelações em seus projetos, talvez com medo de serem copiados pelos seus adversários. Agora, problema realmente não falta. A situação do isolamento político de Curitiba, o fato de Curitiba não ter mais a ligação com aquilo que vem do governo federal, situações graves como, por exemplo, o trânsito travado, temas que ficam para serem analisados. A segunda via do RG já pode ser pedida pela internet. Os detalhes você vai ler no jornal Metro, de amanhã. E você vai ver a seguir no jornal da Band. Às vésperas da votação do impeachment, Michel Temer recebe os senadores indecisos. Uma boa noite para você.